E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo do FIMI X8 Mini Hoje eu vou estar botando esse dronezinho para estar seguindo a moto Vamos ver se dá certo, né? Aí você deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal Ajuda bastante a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar o drone Para estar seguindo a moto, beleza? I'm on the way I'm on the way I'm on the way Forget the past But what counts is our brand new start Even if it hurts me or I get scared Just come take this risk now We'll be prepared I run away I run away I run away Reaching for the stars Traveling so far Like a dragonfly Every secret's there Happen everywhere Just you and time I'm on the way I run away Yeah I run away Yeah Se inscreva no canal 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 E aí